A criminalidade na cidade da Praia está a atingir níveis dramáticos. A situação é extremamente preocupante e o meu apelo, enquanto Presidente da República, é no sentido de mobilizarmos todos os esforços do governo, da autarquia local, das empresas, das organizações não governamentais, das igrejas, para criarmos uma cultura da paz e de não violência. Por outro lado, como é óbvio, é preciso mais meios, mais equipamentos, sobretudo para a polícia poder desempenhar com níveis de operacionalidade superiores o seu papel de repressão da criminalidade na cidade.